RISE OF RISE, SONG OF RONE Outro game que é bastante pesado O jogo aqui é bastante pesado Ainda mais em 4k né galera Na minha opinião eu considero esse jogo aí um dos mais Um dos mais belos gráficos da geração Xbox One E aí eu não poderia né Deixar de fazer um gameplay Deixar de vermelho No Xbox One X Deixar de vermelho Deixar um carinha fraco desse spinetinho Não adiante Deixar de vermelho Deixar de vermelho Deixar de vermelho Vamos lá. Sem bracito, vamos. Segura, sangro. Segura isso, sangro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá dessa parada. Bom. Pelo giro, esse jogo tá rodando a 30 FPS, hein, galera? O jogo tá rodando a 30 FPS. Trintão, rodando aqui no cenário. Salve aí, filhão. Os bárbaros é por cima, nos botões de balaço. Eles são processados, primeiro, e vocês são matados. Tá vendo, é foto dos personagens na tela, cara. Olha aí, esse site. Mistura ele, mistura ele. Mistura esse frango. Pô, mas eu vi no site falando que ia ser 60 FPS esse jogo. O jogo não tá 60 FPS, não. Pela movimentação, pela velocidade da animação, quando você girar. O que o cara não fez? Morreu. Tinha morrido, eu não tinha nem visto. E aí, dá para. Aqui. E aí. E aí. É assim que eu gosto. Olha. Olha que bonito. Olha como grato, cara. e aí. Em certas partes, em certos momentos, em certos momentos, realmente, as filhas do seu controle estão fracas. E aí, eu vou acreditando para terminar essa, a primeira fase. Em alguns momentos, o jogo tá 60 FPS sim, mas na hora que o bicho pega, tá 30. Na hora que o bicho pega, realmente, tem partes que tá, vamo lá, abarcada, tá bom, 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 tá bom. E aí' a única coisa que tem na cadrinho, isso, tá bom. Eu vou achar que depois sashimi na hora que as pessoas não estão fracasando. Meu Deus! É isso. Aqui, tá vendo? Isso aqui é 30 fps, ó. Sente a movimentação, galera, ó. No olho dá pra você ver que tá 30 fps. Se você for muito fã, vai falar que eu vou tá 30 fps, essa parada. Tá 30, tá 30. Vão aceitar. Eu acho que tá todo mundo assim, juntinho. Juntinho, hein, caralho. Ó, caralho, morra, morra, morra. Eu acho que matéria devagarzinho. Eu acho que tem mais um misturo. 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 Nada. Ah, muito tão maneiro ficar acertando a cara dele daqui, ó. Vários frangolinos aí, ó. Toma, meu frangolino. Tá aí, ó. Dá um frangolino. Pode chorar, cara. Pode chorar, frango. Toma, frango. Tá aí, frangolino. Frangolino, tudo correndo pra cima de mim. Que isso? É muito frango, cara. Não, estamos reunidos. ... Cacapuntas! Cispar! 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 É... É... ... Eu não vejo eles fazerem a gameplay de sair, né, cara? Vamos ver melhorar aqui. Tá, foco, 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 foco. Aqui, melhorando o consumo do foco. Melhorar o foco. Melhorar. E a cápsula de soldado. Heroísmo, não, é todo. Combate. Combate. Colocar nada aqui. Colocar nada aqui. Filho é. Ele está aqui. Ajuda-me. Eu altero. Liberto. Vão ter uma certeza que o palácio... Não, me preocupo com os bárbaros, me preocupo com eles. Vamos tirá-lo daqui. Nenhum lugar está protegido desse... Vamos levá-lo para os seus aposentos. Vamos ver no ambiente fechado, se vai estar sessantão, cravadão. Por aqui. Aqui agora é ambiente fechado, ambiente fechado fica mais leve. Vamos. Ó, bem mais rápido, ó, ó. Aí, bem mais rápido. Agora o jogo está bem mais rápido, ó. Ó lá, ambiente fechado. Ambiente fechado, o jogo fica, pô, claro. Claro que é mais leve. Pode ser tomado um golpe desses caras. Até que se faim ali, aqui. O que é essa cara de consertar com esses caras? Pô, guerreiro, gás antiga, pô. Ó, mano. Ó. Só porque ele acertou o gol. Ó, cara, ele acertou o gol. Ó. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí